O Joe Biden, nesta terça-feira, afirmou que a supremacia branca é um veneno. Ele fez esse discurso em Buffalo, onde o supremacista, o Peyton Gendrell, de 18 anos, matou 10 pessoas em um supermercado, num bairro majoritariamente negro, e foi um crime motivado por questão racial. Abriu fogo com rifle automático, semiautomático, vocês sabem a dificuldade que existe para comprar rifles nos Estados Unidos. Que é uma coisa que a extrema-direita brasileira quer aqui, com essa mesma facilidade. Nós temos o Eduardo Bolsonaro, por exemplo, tem uma foto em que ele está posando ao lado de rifles. Porque eles chamam isso, como diria Bolsonaro, a nossa liberdade, não é isso? A nossa deles, provavelmente. Porque ele sempre associa a arma à questão política, não à autodefesa. Atingiu 13 pessoas, matou 10. Aí, nas redes sociais dele, o Valeu Beni, o Peyton, ele vivia pregando ideias racistas, antissemitas, contra os negros. Alguns candidatos a humoristas no Brasil, e essa gente que fala por aí na internet, dá com pau, cria uma estética meio suja, meio caverna, meio escura, meio rústica. No geral, eles comem todos os plurais, até aqueles que conhecem os plurais, comem os plurais para afetar uma certa intimidade com o público, fazendo questão de demonstrar grosseria, falta de cultura, falta de leitura. Essa gente fala da tal liberdade de expressão. E tentam criar uma distinção severa entre as coisas que você poderia dizer e escrever e as coisas que você pode fazer. Como se, ao se criar um ambiente que normaliza, e mais grave, tenta até normatizar o racismo, a discriminação, a perseguição do outro apenas porque o outro é outro, como se, ao fazer isso, você não estivesse, digamos assim, um passo antes da ação. Porque há aquele, meu querido Bruno Capozzi, que se conforma, que se limita a dizer ah, eu não gosto de verão de preto, não gosto de judeu, essa gente aí, não gosto de pobre, essa gente enche muito saco, toda hora está reclamando, não sei o quê. E há aqueles que dizem, bom, então é preciso fazer alguma coisa? O Peyton pegou um rifle semi-automático. Como ele acha que os negros estão tentando substituir e tomar a cultura dos brancos que ele considera a coisa que fazem os Estados Unidos, verdadeiros, ele resolveu matar alguns negros. para deixar clara a sua posição. Quem é o responsável? Claro, o assassino é ele. O assassino é ele. Mas são cúmplices dele? Todos esses, boa parte, aliás, políticos legais, eleitos do Partido Republicano, principalmente, que alimentam e que incentivam esse tipo de coisa. Que tipo de coisa? A discriminação do outro apenas porque o outro é o outro. Essa é a questão. É não suportar o outro porque o outro é o que ele é, sem que possa deixar de sê-lo, que pudesse ainda que quisesse. Esse é o ponto. Não é? Não. Não é assim, ah, eu não tolero gente democrata, republicana, bolsonarista, petista, não sei o que, você pode não gostar, socialista, liberal, as pessoas fazem escolhas políticas. Corintianos, desde que, claro, você seja tolerante e aceite a convivência com elas em espaços públicos. Agora, você não é obrigado a conviver nem a gostar. Porque isso tudo é escolha. Isso realmente é escolha. Agora, as coisas que as pessoas não escolhem, as coisas que lhes são imanentes, elas são o que elas são. Ah? E se você manifesta seu inconformismo com o fato de elas serem quem são, você está abrindo a primeira porta para que lá na ponta alguém decida agir.